Música Integrantes do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014 e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, fizeram mais uma visita de monitoramento das obras do estádio da Arena da Amazônia, que irá receber quatro jogos do Mundial no ano que vem. A comitiva chegou à Arena e foi recebida por cerca de 100 operários. Ronaldo, Bebeto e as autoridades locais andaram pela área interna da Arena, onde boa parte das obras estão em fase de acabamento. Eles verificaram também o andamento do cronograma físico das obras e das estruturas temporárias que serão instaladas no entorno da Arena. Manaus é a terceira cidade a receber o comitê local da Copa, que faz essa terceira etapa de visita aos estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo de 2014. Na segunda-feira, São Paulo e Curitiba receberam a visita do comitê. E aqui em Manaus o discurso foi o mesmo. As obras seguem em ritmo acelerado. Dar os parabéns, gente. Falar que o Brasil pode ter certeza que vem forte aí pro Mundial, esperando que a gente conquiste mais uma vez esse hexacampeonato, né? E é que está tão sonhado aí. Durante a visita à Arena da Amazônia, o comitê entregou ingressos simbólicos a representantes dos trabalhadores da obra em Manaus. É muito sacrifício sair botando essa obra maravilhosa de pé e terão aí esse benefício de assistir os jogos da Copa do Mundo. Zé do Rádio, voltei aqui na Arena da Amazônia para ver que é o jogo entre o Brasil e Venezuela. E a bola vai rolar com o Ronaldo, o fenômeno. A bola vai rolar com o Ronaldo, o Ronaldo, o peito ali no gramado, o entendido da grande era. Da mais, eu vou te ouvir, essa que é bom, essa passou, o Bebeto, o Bebeto devolveu, o Ronaldo bateu, guardo. No final, já embalados pelo famoso Zé do Rádio, os operários da Arena da Amazônia fizeram a festa. E aí